Meu nome é Nalvich, quero agradecer por estar aqui e eu vou apresentar a música para Matheus e Cauã o nome dela é Te Assumi para o Brasil e espero que gostem Se você está do lado, eu me sinto tão bem Você sempre me ganha, amanhã, que mistério se tem Arrondei as malas, cada uma semana, só falta você me chamar Pra eu fugir com você, eu deixei os tempos Pra eu namorando, antes de você aceitar, já te assumi para o Brasil Porque eu te amo, eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês Porque eu te amo, eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês Arrondei as malas, cada uma semana, só falta você me chamar Pra eu fugir com você, eu não sei mais Já tô, já tô, já tô, já tô namorando Onde você aceita, já te assumi para o Brasil Porque eu te amo, eu não sei mais Porque eu te amo, eu não sei mais Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês Por que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês Isso foi, finalmente, Janighini, te assumi para o Brasil